Acho que um mundo ideal para mim é um mundo onde todas as pessoas consigam ter acesso às mesmas oportunidades. Tem tanto quanto a igualdade de gênero, igual a Tainá falou, de igualdade para as mulheres, tanto quanto coisas que a pessoa não pode evitar que aconteçam com ela, tipo igualdade para pessoas debilitadas, igualdade para pessoas que têm alguma deficiência física, portadores de deficiência, pessoas com algum atraso, que mesmo que com todas as dificuldades que essas pessoas tenham, elas ainda consigam ter as mesmas oportunidades e as mesmas chances de dar certo. O que é necessário para as pessoas que já possuem desvantagens não é facilitar o trabalho dela, mas sim deixar com que ele fique justo e meritocrático, que é isso que uma sociedade igualitária visa, que todo mundo tenha o mesmo esforço e o mesmo resultado, não que umas pessoas tenham que ralar para caramba para conseguir alguma coisa e outras pessoas consigam assim as mesmas coisas, sabe?